E aí galera do YouTube, aqui quem é você? Fala o Lobo! Aqui é PAMIS! Tu casal na mente, segundo paga nada? Segundo? Seguido assim praticamente, gente. É, fazia tanto tempo, né? É, gente, ficou um monte de tempo sem achar um jogo grátis, agora achamos alguns. Já traz vários, já. Qual o nome do jogo, PAMIS? Ancient Warfare. Dois, é a diferença. Já teve um, já teve um, gente. Exato, já teve um, né? Esse jogo é grátis, o link tá na descrição pra você baixar e no cards, no canto direito superior. Se você quiser jogar, roda praticamente qualquer computador. Percebe-se, né? E vamos dar uma olhada aí. Percebe-se que é legal. Tem esses modos de jogo, né? Que custom battle, você pode construir o teu mapa, botar os seus bonequinhos no lugar certo e tal. O primeiro é bem aleatório. O primeiro é bem aleatório, é um campo de batalha bem simples, que você tem que chegar no outro lado. Vai rodando os personagens. É, é bem tolo. Não tem multiplayer ainda, mas acabou de ser lançado, ele tá bem no alfa. Level bundle, seria pra você baixar alguns levels da internet. Sim. Conquiste flag, é pra você conquistar cinco flags. Quer dizer, quem conquistar cinco primeiros. King of the Hill é como se conhece, né? Tem a montanhazinha, a bandeira no meio. Quem ficar mais tempo lá, ganha. E o Gladiador Arena. Gladiador. Vamos parar de conversar e vamos mostrar o King of the Hill. The Hill. Deixa eu botar bem aleatório, assim, tipo, bem equilibrado. Vai distribuindo aí. Isso, porque, né? Eu sei lá, nem tô lendo nada aqui. Só tô botando um. Só botando. Um de cada time aqui, ó. Isso é meio triste, né? Tem que botar tudo, né? Imagina você botar vários, vários... É, você pode montar a tua estratégia que quiser, né? Sim, claro. E pode botar 32 de um só, por exemplo. Imagina aí. Covardia. É, né? 32 contra você, acho que dá também. Vamos balancear, né? Isso, só mais... Vou botar o Lobo, que é lá embaixo. Isso, eu boto um Lobinho. E botei, pronto. E o meu equipamento, eu vou escolher neste uma distância. Distância, que você gosta de... Vou pegar um arco, clássico arco. É um arco? Isso. Sem capacete, não é nada que atrapalhe a visão, é ruimzão. É. Me li, não quero, quero isso aqui, a distância. Então, bora. E vamos jogar, né? É isso. Esse é um bonequinho. Você pode jogar em terceira pessoa, com esse risco verde aí, que eu não acho legal. É, meio triste. Ou assim. Bem melhor. Que parece bem melhor. Daí o nosso exército vem de um lado, o outro exército vem do outro. Quem fica mais tempo na montanha, no canto direito superior, a gente vai poder ver. A gente vence. E a gente vence. Já, já lá que a gente. Claro, já tô prevendo já. E aí, cadê os inimigos? Estão lá. Vou lá, 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 lá. Tá, eu tô testando a distância. Primeira vez que eu pego o arco e flecha nesse jogo. Tá, eu tenho que atirar bem mais pra cima. Bem pra cima. Ih. Acertei o Lobinho. Acertou, mas... Tá batendo a outra flecha? Eu acho que eu tenho que ficar segurando, então. Matei. Ah, matou. Tá, realmente, ele é mais rápido, só que mais fraco, né? É, bem mais rápido. Porque eu joguei já antes com uma arminha de fogo. Só que a arminha de fogo demora anos pra recarregar. Mas é forte pra caramba. É um tiro, matou. Opa, na testa, hein? Opa, aí sim, hein? Ó, tem o cara com estilingue. Tem, tem. Meu Deus. Nossa, velho, que headshot. No peito, no peito, não adianta. Ai, ai. Ai, tomou. Tomou nada. Nossa, a vida nem tirou. Ah, nossa, grudei na testa. Opa, tá falando. Aprendi, ó. É pra cima e mais pro cantinho, ó. Opa, esse aqui não foi. Aê. Deixa eu focar nos caras que tão vindo. Ai, o Lobinho. Ai, caramba. Aqui, ó. Eu, eu. Tem que ser mais pra cima. Toma uma na testa, na orelha. Não foi, não foi. Aê. Uma na orelha. E aí, a bandeira é nossa. Tão dominando aqui. Lindamente. Nossa, mentira. Lá longeou, hein? Mentira, achei aqui mesmo. Quase, hein? Caraca, vai mais pra cima, Lobo. Lá? Boa. Aê. GG. Mais. Maravilhoso. Não deixa, não deixa chegar. Não deixa chegar. Ih, parece que sim. Opa, parece que não. Olha o Arquiro. Arquiro tem que fazer o zig-zag. Olha o zig-zag. Bom, ia acertar, né? Nossa, no pescoço, que ele foi violento. É muito violento esse jogo. Ó, Lobinha. Vem, Lobinha, vem, Lobinha. Lobinha é rápida. Ai, meu Deus, a flecha ficou ali. Nem fez costas, né? Já estão matando o Lobinho, já. Ó, o Arquiro aí. Arquiro não. Agora já aprendi aqui, ó. É um pouquinho mais pra esquerda e pra cima. Quase aí, ó. Aê. Olho. Se tem olho, né? Nem olho tem, né? Se tivesse olho. Ai, morri. Ai, meu Deus. Tomei flechada no joelho. Nem percebeu. É, Tab, eu posso pegar as armas do campo de batalha. Sim. E isso aqui, Pô, mas é muito parecido, né? Se é o que você me deixa, com For the Honor no low. For Honor, é isso. Então, esse foi o nome do vídeo. For Honor no low. Sim, parece muito, parece. Parece. Tem até um ninja ali, tem umas classes. Esse aqui seria tipo o viking, né? É que o ninja não tá aí, né? Mas tem. Tem, tem sim. Tem o ninja. Isso aqui é um escuridão. A gente tá dominando legal aí. A gente já vai vencer. É só flechada violenta, é só flechada violenta. Aê, tomou. Olha, não fui. Ele nem morreu. Morreu. É duas flechadinhas. Agora tá vermelho, ó. Ai, filha da mãe. Sai. Caramba. Sai. Nossa, ele morri, viu? Aê. Opa. Aê, tá azul, caramba. Arqueiro. Porra, o lobinho tá lá atrás, hein? Toma, flechada. Toma. Nossa, na boca. Aquele aí foi na boca. Dá do arqueiro, hein? Boa. Uma headshot só é morte, ó. Nossa, agora pegou o jeito, hein? Nossa. Pegou o jeito, pegou o jeito. Opa. Perdeu agora. Perdeu. Não, recuperei. Ganhou, ganhou. Ai, lobo. Ai, esse lobo é difícil de matar. Tem que ter duas na cara do lobo. É dois, é dois. Morreu. É nosso já, né? Esse ponto é nosso. Não vai ter golpe. Não vai ter montanha. Não vai, não vai. Não vai ter bandeira. Bandeira pra vocês não tem. Ah, bom time. Ganhou, é vitória. Então, é isso. Ganhamos mais uma. Olha que delícia. Que bom. Agora eu vou mostrar outro modo. É bom também. Só deixa eu dar mais uma baixadinha na música, que eu acho muito barulhenta essa música. Não tem necessidade de ter tanta música assim. Vamos deixar só o barulho das espadas. Deixa o sangue ali mesmo. Agora, o segundo modo que a gente vai mostrar é o Gladiator. Gladiator bolado, hein? Gladiator você tem essa linha de bosta aqui no início. É, mas aí você... Tab você pega, né? Consegue pegar as outras. Isso. Aí você tem que matar os caras. Matei. Ó, daí eu posso também arremessar. Joga na cara. Opa. Matei, matei. Matou, matou. Aí eu posso pegar o machado. Ai, ai, ai. Sai daqui. Deixa eu pegar o machado. Jogou. Nossa, a galera pira. Só não arremesso. Só não arremesso. É, peguei o machado. Não, axe. Isso. A galera gosta de quê? De morte. Aqui, ó. Nossa, duas cabeças. Duas pelo peso de uma. Tá de graça, gente. Tá de graça. Nossa, que um matador. É, dois por um. Esse aqui tem dois machados. Eu quero dois machados. Nossa, que não quer morrer. Aqui, não quer morrer o quê? Aqui, não vai morrer. Esse aqui tem o machado. Taca, taca, taca. Meu pai, que sai aqui, tem tudo dois. Vai, taca, taca, taca. Aqui, ó. Nossa, tá batando. Ninguém. Morreta. Morreta. Morreta, morreta. Morreta, morreta. Morreta, morreta. Pou-ha. Nossa senhora. Pou-ha. Não morreu. Pou-ha. Olha o cachorro. Ai, caramba. Ai, te mordeu. Tá mordendo? Não, 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 não. Caraca, esse nome é difícil. Cara, esse nome não morre mais. Não. Cara, aí a galera vai à loucura. Vai, vai. Goste de mortes. Ó, pega a minha faca. Vai, galera. Quero mortes. Matou alguém. Ah, se eu não morresse assim, Pedro. Nossa, matou mais um. Matou, matou. Esse aí é... É igual tá com a granada aí. É verdade, tá aqui uma granada. Granada. Ah, meu Deus. Uh, eu quero que ele... Pegando fogo. Ah, eu vou pegar. Bicho. Pegando fogo. Pegando fogo, bicho. Ué, correu já. Acho que ele morreu sozinha. Calma. Você vai perder. Olha a doceira ali, ó. Nossa. Dá uma distanciada. Peraí, 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 peraí. Não. Caramba. Bom, aí, ó, 91. É quase. É, mas como eu sempre falo, não é pra ser bom e sim pra mostrar o jogo, né? A intenção é mostrar. Então, esse foi Ancient Warfare. Um vídeo bem curtinho, bem rápido pra vocês verem. Se vocês gostarem desse jogo, comentem aí se vocês querem ver mais. A gente joga de novo, eu jogo. É, porque você sabe se quer ver a Pamis vendo... Eu consegui 21. O Papai não morreu. O Papai não morreu. E tem bastante coisas, bastante classes e armas diferentes que você pode pegar. Deixa eu entrar nesse Quick Barrel aí, uma batalha rápida, só pra vocês verem. Batalha rápida, você pega uma espadinha default aqui e aperta o C pra... Você pode ir na corradia e tal. É, se eu pegar aquela bandeira lá, eu venço. Então, isso aqui eu acho que seria mais pra treinar. Sim, sim. Ai, meu Deus. Matei. Tem alguém de long rage aí? Eu quero um long rage. Ah, tem, tem. Ah, um Steel League. Ih, caramba. Morreu. Ih, passou a faca. Ah, droga. Quem que ele tirou em mim? Oh, a Flash viranada. Ah, Zerabatana, 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 Zerabatana. Ai. Vai, pega a Zerabatana. Peguei. Ó, Zerabatana. Aqui, ó. Puf. Ele envenena, sabe, a pessoa? Sim. Olha, ó. Correu. Olha aí, ó. Ninja. Ai, é um ninja. Ai, tá aí, colalado. Nossa, esse cara não morre mais. É, esse aqui é fodor no total, hein. Nossa senhora. Tem que atirar mais. Aí, morreu. Tacou quatro aí pra ele morrer. Nossa, morreu outro. Ah, se eu ataco assim, eles vão morrendo devagarinho, ó. Sim, sim, vai morrendo. Quer ver? Deixa eu ver se ele... Vai atacando todo mundo aí, ó. É um só. Olha, que delícia. Assim é uma delícia mesmo. Assim é fácil. Mas, ó, Papo Noel. Papo Noel, eu quero. Cuidado, se eu não morrer. Opa. Ah, é lobo. Envenenar o lobo. Daqui a pouco ele morre. Envenenar mais, porque esse aqui é resistente e morreu. Morreu. Né? Olha a espada ali, ó. Na pedra. É verdade. Se eu encostar nessa espada, eu venço, pessoal. Nossa. Então, pra terminar bem o vídeo, eu vou vencer aqui. Pronto. E o ano. Gostaram do jogo, pessoal? Não esqueçam de comentar. Se vocês quiserem baixar, tem um link na descrição e nos cards, no canto direito superior. Sim, não ir. E é isso. E essa é a nossa série Paganada. Jogos bons e grátis pra você. Então, muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.